Finalmente finalizamos a case mode do Herb, ah, se meu fusquinha falasse, galera, demorou um pouquinho, né, pra gente finalizar, mas ficou do jeito que eu queria. Quero agradecer então a Pichal por ter enviado pra gente o HX350, que a gente, né, recebeu ali na versão black, a gente fez a review, tem a review dele no canal, pessoal, se vocês não viram, vê lá, pra me dar uma força e também conhecer esse gabinete que é sensacional. Ele tem uma pegada muito, muito minimalista, ele é muito premium, o acabamento desse gabinete é muito bonito, se você olha nessa parte interna aqui onde tem ali os cabos USB, do power, do reset, ele tem uma base ali, tá vendo, ó, que a gente cromou, né, mas ele tem uma base pra esconder, então é muito caprichado, é uma coisa mais, mais premium mesmo, né. Então é um gabinete muito, muito bom, dá suporte ao watercooler na parte de cima de 240mm, você pode colocar o watercooler na parte da frente de push and pull, né, eu coloquei as fãs pra dentro aqui, tá vendo, ó, na parte interna, por quê? Melhora demais a entrada de ar, como a gente tampou, né, aqui, ó, tinha uma outra entrada de ar, mas uma telinha dessa tava aqui, né, então a gente tampou e eu tive que passar as fãs na parte de dentro, eu explico lá na review, pra melhorar a entrada de ar. Eu aumentei também aqui o, a parte, aqui nessa parte de baixo tem um buraco, né, eu aumentei ele pra entrar na mais ar ainda, porque a gente ia tampar essa entrada de ar, mas tem um excelente airflow esse gabinete, e ele não é caro, ele tá 380 reais no site da Pichal, na verdade se esgotou, esse gabinete é muito bom, tava na cara que ele ia se esgotar, né, já vem 4 fãs, as fãs não tem RGB, é uma característica que eu queria manter essa case mode, né, nada com RGB, nada de piscar, nada de Fuki Fuki, porque toda case mode que eu faço, a galera meio que reclama, às vezes, tem muita luzinha, é muito nheque-nheque, a galera hoje em dia quer uma coisa mais black, mais white, né, pra fazer um setup full branco, alguma coisa assim, então quem tava querendo uma coisa minimalista, né, sem Fuki Fuki, olha que case mode interessante, ah Paulo, mas eu não gosto, né, do Herb, eu nem conheço, eu sou novo, não conheço esse Fusca aí, nem conheço Fusca, é ou não é? Dá pra tirar, eu mostrei no último vídeo, que você consegue tirar, porque é com imã de geladeira, né, você consegue tirar a parte lateral, o Fusca sai também, a gente customizou o Fusquinha também, tá, esse Fusquinha abre a porta, ele tem fricção, ficou bem legal, tá, ficou bonitinho, ficou pintado também, essas faixas é a mesma tinta que a gente fez a parte da frente, menos o branco, o branco eu não quis deixar o pérola, porque eu quis deixar o branco normal, só que é com imã de geladeira também, que é a base, né, pro Fusquinha não sair, porque tem fricção, né, pode ser que ele saia correndo, você pode passar ele pra lá se você precisar, e aí vocês conseguem tirar também o número 53 da parte da frente, que é com dupla face, consegue tirar essas duas faixas que também é com dupla face, tem, né, na parte de trás ali, ó, o número 53 que é com adesivo, adesivado, você pode tirar, e aí você deixa um gabinete branco, né, branco pérola, deixa eu ver se consigo aqui, ó, olha que lindo, ó, não sei se dá pra ver direito, porque eu gravo pelo celular, mas não é um branco normal, né, não é um branco de geladeira, é um branco perolizado, parece uma pérola, então depende o ângulo que você olha, você vê o perolizado dele, é muito, muito bonito, né, Então é um gabinete diferenciado, mas mesmo pra quem queira um setup full branco, e aí vai ser branco com cromado também, né, vai ter o contraste com o cromo, tá vendo? E eu cromei também, onde fica o HD lá na parte de baixo, onde fica o SSD na parte de trás, aqui também tá cromado, ó, você pode tirar porque também tá com dupla face o logo da Volkswagen, Então, ainda é um gabinete minimalista, pra galera que quer um full branco, né, setup full branco, ou você pode deixar também, né, com o tema também, que mesmo o seu setup full branco com o teminha do Herbie, Pô, vai ficar sensacional, né, todo mundo tem um setup full branco, vai, vamos ser sinceros, hoje em dia, acho que mais que a metade da galera que tá montando o setup que é branco, Então, você vai ser mais um na multidão, vamos dizer, né, então, se você vai montar um setup full branco, vai ser mais um na multidão, Agora, com o branquinho do Herbie, vai ficar sensacional no seu setup, né, a não ser, como eu falei, você não gosta do Herbie, mas, pra quem tem pelo menos um conhecimento, vai ser um setup diferenciado, né, E eu tô vendendo, né, por isso que eu tô puxando a sardinha, porque se alguém tiver interesse, eu estou vendendo, eu vou vender pelo Mercado Livre, Eu tava vendendo pelo LX, né, mas a galera não curte muito o tempo de espera do site da LX pra processar quando você vai parcelar. Esse gabinete, pessoal, ele tá R$380,00 no site da Pichal, já vem com 4 fãs, né, já estão vendo aqui, só que a versão lá é black, né, a gente fez toda a parte de pintura. O Fusquinha eu comprei no Mercado Livre, com o frete eu paguei R$48,00, R$49,00, uma coisa assim, e eu tô vendendo, então, a Case Mode, pessoal, por R$450,00. Olha isso, tá, customizada, pintada, ah, Paula, mas é branca, né, primeiro que eu não achei no site da Pichal essa versão branca, mas vamos supor que existisse, né, Mas é branca, né, não tem uma customização aí que justificaria esse preço, ô louco, pessoal, isso aqui é branco pérola, isso aqui não é branco geladeira, não é o gabinetinho que você compra aí, branquinho geladeira, né, Ah, mas eu prefiro o branco geladeira, então essa Case Mode não é pra você, mas se você quer uma coisa diferenciada no seu setup, mesmo que você não goste do Fusca Herb, né, do tema Fusca Herb, Se você queira tirar e ter uma coisa diferenciada, vai ser essa pintura, que é uma pintura automotiva, né, com branco pérola, e com os detalhes em cromo. Ah, Paula, mas eu gosto de RGB, né, eu gosto desse negocinho, ficar piscando, fruque-fruque, é, aí ferrou um pouquinho, porque daí vocês vão ter que tirar as fãs que eu customizei, né, Promei elas, que ficaram lindas, e passar pra fãs com RGB, porque essas aqui não tem RGB, essas fãs são boas, são bem silenciosas, mas não tem nada de luzinha, ela é bem sequinha, né, é bem básica. O gabinete ficou uma pegada básico, né, eu queria mais ou menos assim, eu poderia colocar, eu tenho até uma fita RGB aqui, ó, essa aqui é uma fita RGB que a Pega Emborté que mandou pra gente. Não vou colocar, por quê? Porque eu não quero nada piscando nesse gabinete, que eu quero uma coisa mais minimalista mesmo, né, bom, aí é cada um cada um, né, mas enfim, tô vendendo então, pessoal, tá R$ 450, eu vou colocar pelo Mercado Livre, então o Mercado Livre tem a taxinha deles, mas consegue parcelar também, né, você consegue parcelar, o frete pelo Mercado Livre é um pouco mais barato, então vou deixar o link aí na descrição e também no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse, só tem uma peça, né, então vou deixar que compre o mais rápido. Ou não, né, tem gente que eu falei já nos stories, tem gente que não vai curtir muito o Fusca Herb, que não faz parte da vida da pessoa, a pessoa às vezes nem conhece o Fusquinha Herb, mas caso você não curta o Fusca Herb, você pode tirar o tema e deixar ele branquinho, beleza? Mas enfim, tá aí no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo, esse gabinete à venda, R$ 450, tá? Você não compra um gabinete, é que assim, né, o gabinete em si é R$ 380, você não compra uma custom, né, nesse valor aí, então tá bem legal. Enfim, quero agradecer a todos, né, que eu postei já alguns vídeos desse gabinete, né, o review, depois montando, desmontando, lixando, pintando, tem alguns vídeos no canal aí mostrando a parte de customização, não tem tudo, porque eu me atrasei muito no projeto, pessoal, era pra durar, sei lá, três semanas no máximo, foi um mês e meio, quase dois meses pra finalizar, por falta de verba, né, chegou na hora de comprar. Porque aí, cara, vocês falam, ah, mas tá caro, né, R$ 450, tá caro. Galera, pra quem acompanhou a parte de pintura, quem viu lá o valor que eu postei, eu deixei lá, né, mostrando no vídeo, esse branco Pérola, viu o valor do branco Pérola, já tá comprando o gabinete, porque só o branco, só a tinta branca que eu comprei, era R$ 180, só a tinta, R$ 180, porque realmente é um branco fora dos padrões, né. Mas enfim, já falei demais, às vezes eu fico tentando me justificar pra minoria, que a maioria da galera entende, né, que é um pouco caro, né, a parte de pintura, trabalhoso também, né, a gente tira ali a hora do almoço, tira ali um pouquinho do horário vago pra tá fazendo case mojo porque eu trabalho, né. Então tem gente que sabe valorizar, tem gente que dá a maior força e tem a minoria que enche o saco, tá caro, não ficou bom, não tem luzinha e a gente sempre fica perdendo tempo com a minoria, né, e não focando na maioria, então vamos focar na maioria. Galera, muito obrigado a todos, todos que ajudaram dando like, dando uma força, né, porque por mais que vocês falam, parabéns, Paulo, ficou legal, isso é uma ótima força pra gente, pra gente sempre continuar, né, tem hora que a gente fala, puta, eu vou parar, velho. É muito trabalho, muito caro e dá trabalho, não sei o que, mas daí a gente vê os comentários de vocês e anima pra fazer cada vez mais case moos. Obrigado a todos mesmo, a maioria que sempre tá aqui no canal dando aquela força, mantendo os comentários aí, ajudando, dando dicas, pedindo algumas case moos, né, algumas coisas específicas, todos que vocês pedem, pode ter certeza que eu vou querer fazer. O problema é patrocínio, né, muito obrigado novamente a Pichal, né, mas é patrocínio. Então a gente vai conforme o possível. Então obrigado a todos, espero que vocês tenham gostado do Fusquinha Herb, se alguém tiver interesse em comprar, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado. E agora bora pra gente finalizar o do Mandaloriano e bora pros próximos. Obrigado a todos de coração.